Música Fala meus tesudos e minhas tesudas Eu sou Camila Roçado e está começando mais um Conselhos da Roçada Música Então tesudas e tesudas, bem vindo ao canal Piranão Se você é novo ou nova aqui, se inscreva, vem fazer parte da família Piranão O cara faltou muito pouco pra chegar aos 400 mil inscritos Compartilha com seus amigos o canal, deixa seu joinha Porque isso aqui é muito importante pra tesuda Lembrando galera que agora o Conselho é toda sexta-feira aqui no canal, hein? Não é mais segunda, é sexta Vamos ao primeiro Conselho de hoje Oi tesuda, vou pedir pra você não falar meu nome Pois eu tenho parente que te assiste, aquelas coisas, né? Eu adoro Mas assim, há um tempo eu conheci uma garota Que estava chorando bêbada no rolê e decidi ajudar Ela me disse que estava chorando pois o namorado tinha terminado com ela Virei amiga dela e tentei ajudar eles a voltarem E nesse meio tempo eu fiquei muito próxima dele Eles acabaram voltando E nisso ela descobriu que ele não apenas ficamos Não apenas ficamos como transamos Eita fura olho E no decorrer de um ano eles se separaram e voltavam toda hora E eu ficava no meio desse fogo cruzado E agora ele está solteiro e muito mais, muito próximo a mim Queria saber se eu insisto em ficar com ele Eu já digo que não, né? Mas tudo bem Vamos lá, meu conselho Você no início aqui disse que conheceu essa garota bêbada chorando por um cara no rolê Tá? Já começa... Tu já era pra ficar com o pé atrás de ela estar chorando por esse cara Porque é sinal de que boa coisa ele não é Pra ele ficar fazendo a garota chorar Boa coisa esse cara não é Aí você vira amiga da garota que tu conheceu no rolê Que estava bêbada chorando por um cara Se aproxima do cara Porque você tenta fazer com que eles voltem E você acaba pegando o cara Cara, tu é uma safada Desculpa Tu é uma safada E não acho... Não, claro que não Você não tem que ficar com ele Entendeu? Se você voltar com ele você é tão safada quanto ele Entendeu? E vida que segue, cara Existem outros homens por aí Entendeu? Você poderia ter controlado essa sua vontade de ter ficado com o cara Uma vez que você conheceu a menina sem querer por acaso E ainda estava tentando ajudar essa menina a voltar pra esse cara Entendeu? A minha opinião é essa Eu acho uma mega safadeza Acho você safada E acho mais safadeza ainda se você ficar com ele Porque vocês dois vão estar sendo safados É o meu conselho, tesuda Próximo conselho de hoje Oi, tesuda, me chamo Milena Moro-se usando São Paulo E eu namoro faz quatro meses Só que eu conheci meu namorado antes Só que a gente tinha terminado Aí ele arrumou outra pessoa Que teve dois filhos Só que ela morreu Aí veio o problema Por ele só falar dela pra mim Me magoar muito A família dele não gosta de mim Ele morre de ciúmes de mim Já brigou no bar por causa de ciúmes de mim E ainda a família dele falou que a culpa é minha Pensei que ela falou que a culpa é de mim Eu não sei o que eu faço, tesuda Me ajuda, por favor Então, aquelas coisas, né? Ai, cara, a vida que segue Eu e problema todo mundo tem Tu vai ficar recalcada pra mulher Que a mulher nem tá mais em vida, gente Se a mulher nem tá mais aqui no plano Eu e palhaçada E você namora com quem, gente? Caso eu te falar isso em vários conselhos Você namora com o cara Namora com a família dele Passo por isso no meu relacionamento Entendeu? Ou a gente aprende a conviver com isso Mas ou a gente termina A solução é essa Como eu amo meu namorado Eu tento conviver com isso, entendeu? E essa é a dica que eu dou pra todo mundo Tô bem serinha hoje, né? Com meu pavio um pouco curto Acho que é TPM chegando E vamos para o último conselho de hoje Já deixou seu like, amiga Se inscreveu no canal Pelo amor de Deus Tava fazendo a maluca pro catequeno Me chamo India Mara Tenho 14 anos Faz uns 4 anos que eu gosto do mesmo E eu nunca falei nada pra ele 4 anos, faz 4 Pera aí Tu tem 14 anos E faz 4 anos que tu gosta de um garoto Porque tu começou a gostar dele Com 10 anos de idade Esquece, amiga Que tu não gostava dele Com 10 anos de idade Tu não gosta de ninguém Voltando aqui Também nunca me notou Até que ano passado Ele chamou pra eu conversar E pediu pra eu ficar comigo E lógico que eu aceitei Agora já faz uns 4 meses Que a gente fica Além da gente ficar A gente tem uma amizade Ele tá sempre comigo Me ajuda quando eu tô triste Faço o mesmo por ele Só que eu queria muito Falar pra ele Que eu gosto dele Só não sei como E a hora Ele tá passando por uma fase Muito difícil E ele diz ter depressão Tenho medo de falar Que eu gosto dele E ele não me aceitar E acabar com a nossa amizade O que eu posso fazer? Gente, que bolo doido, né? Vocês eram amigos Na minha amiga E ficou pegando Se pega, se pega Nem eu entendi muito bem aqui Mas vamos lá Te ajuda Terror nenhum Falar que você gosta de uma pessoa Só porque ela é depressiva Tu vai fazer algum problema Isso não é problema Pelo amor de dadá Sem probleminha Você falar pro amiguinho Que tu gosta dele Até porque vocês já se pegaram Entendeu? Eu acho que eu senti aqui É uma vontade de namorar ele Isso sim Mas calma aí amiga Vai devagar Eu tenho 14 aninhos ainda Tu é muito novinha Entendeu? Começou a gostar dele aqui Pelo visto com 10 anos Se você tem 14 Faz uns 4 anos Que eu gosto do mesmo Né? Então assim amiga Falar que gosta do crush Ou do gatinho Que tá pegando na escola Mesmo sabendo que ele tem problemas Isso não é um problema Você não tá levando problema Pra vida do garoto Pelo amor de Deus Você tá demonstrando E uma dica que eu vou deixar Essencial nesse vídeo Galera Se arrependam de coisas Que vocês fizeram E não do que você deixou de fazer Porque nós ser humanos Dessa vida terrestre Só vamos saber Se deu certo Ou não Se a gente tentar Entendeu? Então você nunca vai poder saber Se ia dar certo Se você não tentou Você só pode saber Pô tem que quebrar a cara Vida que segue É um aprendizado Mas a pior coisa da vida É você se arrepender Por algo que você não fez Mostrar o nosso sentimento Pra uma pessoa alheia Isso é muito bom Isso faz bem pra gente E faz bem também pra ele Vai que você deixa ele Mais animadinho Sabendo que ele tem depressão Entendeu? Você pode estar ajudando ele Entendeu? Bom? Pensa também gente Sempre pelo lado positivo Da situação Nunca pense pelo lado negativo E é o que eu falei E volto a repetir Vamos se arrepender De coisas que a gente fez E não do que a gente Deixou de fazer Gente Eu esqueci que os conselhos De hoje Ia ser do Instagram Pera aí Agora vamos aos conselhos Do Instagram Porque sim Eu postei uma foto lá Então se você tá aqui Meu amor Não me segue Na minha redes sociais Segue lá Que essa que tá passando Aqui na tela E eu postei uma foto Pedindo pra galera Logar lá os comentários Alguns conselhos Que eu ia dar aqui Então o conselho de hoje Tá sendo da galera Do Instagram Então se você não tem e-mail Não tem como Mandar por e-mail Não sabe mexer em e-mail Fica ligadinho no meu Instagram Porque vira e mexe Eu vou postar uma foto lá E vou pedir Que vocês mandem seus conselhos Pra eu poder falar aqui no canal Vamos lá Primeiro conselho Ela botou Linda Um conselho Como lidar com a mulher Do meu sogro Sendo que não é Não é mãe do marido Ih Entendi nada Do que tu escreveu aqui Ela vive falando Do meu sogro Não gosta de mim Mas aparentemente Ela me trata muito bem Responde Tesuda Cássia Maia Nossa Botou até o sobrenome dela Totinho Tesuda Eu não entendi direito O que você escreveu Tá Mas eu acho que você quis dizer Que a mulher do teu sogro Não é a mãe do seu marido Amiga Aquelas coisas Né Age na falsidade Até quanto convém Entende E não Deixa Atingir o seu relacionamento Se ela faz a maluca Na tua frente Faça o mesmo Faça a maluca Tá te tratando Meio Tá rindo Tá cara Tá falando Pra cara De você Mal de você Faça igualzinho Só pra ele não se iguale De querer falar mal Dela também Entendeu Porque quando a gente é superior As pessoas Ela cai em terra Entende Então faz a maluca Tá rindo pra você Fazendo sala Fazendo a maluca Age igual ela Só não dá confiança E se iguale a ela Falar mal dela Já que ela faz isso Pelas suas costas Próximo conselho Lá do Instagram Maravilhosa Minha conselha Por favor Como lidar com a minha sogra Que perto de mim Me trata super bem Mas por trás Mete o pau Ela liga pro meu marido Mete a lenha Na minha mãe Mas sempre conto E minha mãe Continua sendo amiga dela Um dia minha mãe Perguntou Ela E é Ela Tezuda Cadê o ponto Meu Deus do céu Vírgula Que caramba Ai gente Decifrando Um dia minha mãe Perguntou Ela E ela disse Que é mentira Cara Eu não to suportando As coisas que ela faz E as mentiras dela Mas trato bem Por causa do meu marido Mas tem horas Que dá uma vontade De mandar ela Tomar naquilo Porque sempre Ela se faz de vítima Mas meu marido Diz que melhor Eu tratar bem Porque se eu virar inimiga Ela não me dá paz E acaba com a minha vida Roçado Que eu faço Beijo Amo você Na sua vida Você passar Não diz meu nome Louca Não quer ser revelada Mas postou lá O comentário no Instagram Gente Qualquer pessoa Vai saber Que É só lá Não leu o comentário Mas enfim Tensinho da queixa E falar o nome Faça exatamente O que o seu marido Falou Faça maluca Trata bem Porque ficar inimiga De sogra Ainda mais sogra Falsa Serpente Que ela ficou Pior ainda Faça maluca E o último conselho Da galerinha Que mandou lá No meu Instagram Então mais uma vez Se você tá aqui Não me segue Nas minhas redes sociais Principalmente galera Segue no Instagram Porque agora Eu vou começar A pedir os conselhos Por lá Porque eu venho Acompanhando Que muita gente Não tem e-mail Não sabe mexer em e-mail Ou não sei Ficar sempre Dando essa intercalada Lá no Instagram Ou lá no e-mail Pra poder fazer Aqui o vídeo Do YouTube Última é da Amanda Ela botou Minha conselha Como lidar com ciúmes Sou muito ciumenta ao extremo Quero controlar Mas não consigo Amiga, terapia Terapia é sério mesmo Galera Terapia Eu falo porque Eu também sou assim Eu sou uma ciumenta louca Psicopata Terrorista Só que quando você Começa a se conhecer mais E claro que tem aquela coisa Da pessoa também ajudar Da amiguinha ajudar Se eu vou ajudar Tá com a gente Aí o nosso ciúme Psicopata Doentinho Ele ia dar uma florada Né Só que cara Terapia Essas coisas Só terapia mesmo Pra você aprender A controlar Suas emoções Porque Deus me livre Gente Há vários casos Que a gente Sempre escuta por aí E casos verídicos Casos próximos A gente Que por causa do ciúme Muita gente acaba Cometendo muita coisa Errada Entendeu E quando eu falo Errada É muita coisa errada Entendeu Que vai te prejudicar Pelo resto da vida Então assim Cara Eu te aconselho Terapia Sem terror nenhum Vai Procura uma terapeuta Psicóloga Entendeu Porque Se você já é uma Ciumenta Louca Psicopata Doida E seu marido Provavelmente Não deve ajudar Ou as vezes Não faz nada Mas como tu já É cismada Mano Faça um tratamento Pra tu ficar um pouco Mais zen E saber controlar Então o conselho Desenvolucido Foi esse Tezudas e tezudas Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva no canal Compartilha com as amigas Lembrando que tem Vários outros conselhos Dá uma passeada Aqui no canal Veja se algum conselho Que eu já tenha dado É a mesma coisa Que você tá passando Pra você não Mandar a mesma coisa E o e-mail Vai estar aqui abaixo No box de informações Pra você poder mandar Os seus conselhos E compartilha com as amigas Porque isso é muito legal Pra mim Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Gente, eu me senti Muito assim Parabala Hoje Né? É Tem ninguém aqui?